Nós estamos aqui no centro de Tunis, onde começa amanhã o Fórum Social Mundial. Na verdade, o Fórum Social Mundial já começou com programações extras desde o dia 24. O Fórum de Mídia Livre, por exemplo, aconteceu ontem, o Fórum Mundial de Mídia Livre. Bom, como vocês podem ver, o trânsito nesse momento é relativamente caótico. São 18 horas aqui em Tunis. Mas aqui à esquerda, nesse ônibus amarelo, é um ônibus que traz policiais. A cidade está num clima de relativa tensão. Em várias partes do centro, há ônibus como esse, que chegam com aproximadamente 50 policiais que são espalhados pelos pontos da cidade. Bom, rodando um pouco mais, você vai ver aqui a cabine de inscrição do Fórum Social Mundial. As pessoas estão ali fazendo o credenciamento. São esperadas aproximadamente 50 mil pessoas nesse Fórum Social Mundial. É uma primeira matéria de vlog para a revista Fórum Renato Lavaia.